A declaração da atriz Maitê Proença, ela criticou o trabalho da Secretaria de Cultura, cobrou mais diálogo com a classe artística. Vamos acompanhar? A cultura está perplexa com a falta de informação sobre o que tem sido feito ou proposto. É inexplicável o silêncio sobre uma política para o setor. Nós estamos sobrevivendo de vaquinhas, nesse túnel comprido e sem futuro à vista para a arte, que afinal se faz juntando gente. Mas até quando isso vai poder se sustentar? São muito poucos os que têm reservas financeiras para milhares que estão à míngua. Enquanto isso, morrem os nossos gigantes Rubem, Moraes, Aldir, Flávio. E nenhuma palavra do presidente, nenhuma palavra da nossa Secretária de Cultura. Regina, eu apoiei desde o início o seu direito a uma opinião que divergia da maioria dos seus. E estou aqui agora, clamando, para que se apresentem os feitos. Fale com a sua classe, Regina. Eu queria ouvir. Vocês estão me obrigando? Agora nós estamos aqui ouvindo a senhora. Oi, é a Maitê Proenço. Obrigada, obrigada. Precisei dar um xilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores, desculpem o xilique. Não, os telespectadores estavam acompanhando a mensagem da Maitê Proenço. Eles não... Os espectadores não acompanharam o secretário. E ela disse que não vai responder. Mas está desenterrando a mensagem da Maitê para quê? O que você ganha com isso? É porque é a sua classe, secretária. Que está desenterrando uma fala da Maitê de dois meses atrás. Não, não, ela enviou para a gente hoje. Secretária, secretária. Não, 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 eu não quero ouvir. Dani Gotino, a secretária não... Secretária, essa fala da Maitê Proenço é de hoje. E a senhora, por ser secretária da Cultura, a senhora tem que estar aberta para ouvir as pessoas. Por favor, o que é isso? Ela não quer responder, ela já falou aqui. Enquanto a Maitê Proenço falava... Vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados.